Precisa chegar, eu tô na luteira Dos afogados, eu tô te esperando Ver se não vai demorar Oh, 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 oh Agora eu te luta, eu tô na vida cura Mas não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que já fazem parte Do que sou a cor, mas ainda sou em vida Eu tô na luteira dos afogados Eu tô te esperando, ver se não vai demorar Oh, 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 oh Eu tô na luteira dos afogados Eu tô na luta do mundo, é uma vida cura Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas marcas que eu tô na luta Amém. Amém. Amém.